Musicalmente, eu vou organizar lá no estúdio. Eu já sei que deve ser um... Gilberto Gio é um cara que nasceu no Nordeste, já fez música de amor, já fez música triste, já fez forró, já fez música de tudo quanto é tema. Então, ele é a pessoa ideal. Diga aí, Gilberto Gio, tudo bem? Eu vou gravando. Tô aqui começando. Eu já fiz uma primeira tela, uns dois, três traços à voz, uma levada, uma pulsação de bumbo. É meio rap, mas é meio... Você vai ver, vem aqui, ouça. Inclusive, você vai contribuindo com o bem, vai ficar aqui agora, começando a processar, bumbo, tonalidade e tudo, e você já vem trabalhando. Dô André, vem aí. Eu tô contribuindo com três peças, né? Três momentos musicais do filme. Tem várias possibilidades. Uma delas é os intervalos entre as estrofes, encher de coloridos. Trabalhar numa trilha em que tem três canções interpretadas pelo Gil, e duas compostas especialmente para o filme, pelo Gil, é maravilhoso. Isso é sensacional. Maravilhoso fazer. Me diverti muito. Pra mim, teve uma coisa interessantíssima também, que foi voltar à composição. Nesses vários anos de mistério, eu não tinha feito nenhuma composição. Não grude não, não grude, não grude não. Não grude, não grude não. Oxente onde já se viu. Ei, não grude não. Não grude, não grude não. Não grude, não grude não. O desgrama que os pariu. Quem se escafede não fede, quem se escafede não mede, da liberdade não cede nem um tantinho. Numa cidade soltade, noutra cidade soltade Quem se escafede, tanto é sede ao fim do fim E calma, braço, é consolo, uau É, mas não grude, não, não grude, não grude, não Não grude, não grude, não Carrapa, bicho de jardim